Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Você pode, até tocar o céu, se crer, acredite que nenhum de nós, já nasceu com jeito braço verão. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus a arrasar, faz teu gol. Campeão, vencedor, é sua fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Campeão, vencedor, Deus a arrasar, faz teu gol. Campeão, vencedor, é sua fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, é sua fé que te faz imbatível. Campeão, vencedor, Deus a arrasar, faz teu gol. Campeão, vencedor, Deus a arrasar, faz teu gol. Campeão, vencedor, Deus a arrasar, faz teu gol. Campeão, vencedor, esta fé que te vale o empate meu, te mostra o teu valor, oh campeão. Campeão, vencedor, esta fé que te vale o empate meu, te mostra o teu valor, oh campeão, vencedor, esta fé que te vale o empate meu, te mostra o teu valor. A partir de agora faça o show para essa galera maravilhosa, boa sorte, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo é o mesmo barco, eu fico feliz, caralho de ter conhecido vocês nesses dois anos aí, tá bom? Fiquem com Deus, arrebentem que agora nossos amigos aqui vão tentar fazer de tudo, vão tirar as notas, quer que Deus, valeu gente!